Olá meu amigo minha amiga aproveita aí ó já vai se inscrever no nosso canal aqui deixando seus comentários tá hoje vamos falar da nossa carga de RF mas de uma forma diferente ela vai estar ligada hoje para a gente observar aqui como que é o comportamento da nossa carga tá estamos aqui com rádio aqui e aí só rádio bom aqui com 50 watts e vamos ligar também depois com rádio PX para a gente olhadinha temos várias cargas aqui ó essa na versão aqui de 50 watts 750 watts conector N macho temos a versão de 250 watts aqui ó conector N macho mas podemos fazer aliás N fêmea mas podemos fornecer aqui com N macho também e temos a versão aqui ó de 50 watts compacta com N macho N fêmea N macho UHF fêmea podemos fornecer também com UHF fêmea se desejar tá bom temos outra versão aqui ó com N fêmea outra versão aqui com N fêmea temos uma versão aqui ó com atenuador tá com a nós temos duas versões de alternadores uma com alternador independente da frequência que até 2.7 giga sai 30 db fixo travado aqui independente da frequência até 150 watts na versão de 100 e 150 watts e temos uma versão também que você injeta a potência que até 500 watts isso é um valor que é atenuado maior que 30 db tá bom e temos essa versão que a gente vai testar hoje aqui que é o mesmo comportamento das outras é uma carga aqui de temos uma versão de 50 watts 80 100 e 150 watts tá vendo ó compacta e temos uma versão também com a saída de amostra aqui você vai ver nos outros vídeos nossos procurados no canal aqui tá bom aqui ela tá ligada diretamente no vatímetro você tem uma frequência qualquer aqui ó vou dar o ptt no rádio aqui ó eu dei o ptt ó tá vendo ó 50 watts agora eu vou girar aqui ó a escala para uma das refletidas né o batímetro analógico aqui aí você tem que virar a orelhinha dele aqui se ele deixar tá então faz tempo que eu não uso ele aqui que tá aí e isso é uma forma de medir uma das estacionárias né o vai ver se tá melhor agora vou apertar o ptt ó tá vendo que eu apertei o ptt o ponteiro ela mal se mexe ó e isso é um sinal que a carga está boa né então ela serve para você testar aqui o cabo de entrada cabo de saída calibrar a potência do rádio e testar a carga também né a carga enfim é mais com uma referência que é uma antena perfeita e não erradia para lugar nenhum deixa eu ver se eu consigo acertar a potência para a menor potência aqui alô aqui ó vamos ver aqui agora você tem a potência para o terminal pode que a potência agora caiu bastante aqui né ó E aí e ele tá tão pulo na minha escala aqui ó tá fazendo 10 watts aqui e hoje tem a escala de 50 watts e essa de cima aqui deixa eu ver é um pouquinho deixa eu ver que tá meio complicado a chave aqui ó então o pessoal que deve ser escala de baixo que essa escala aqui ó o drone de 2 watts aqui é isso aí pessoal ó temos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado tá tirando empregos aqui no Brasil ó ó você tem para potência alta de novo aqui ó 50 watts aqui somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil temos vários produtos aqui para comercialização né desde cargas de cargas de baixa potência cargas de alta potência e microcargas são os Dumber né jumper uma carga parecida com isso daqui não tá aqui no vídeo agora mas você pode rolar os vídeos aí e ver aí você espera aqui para você testar HT e testar os transmissores testar cabo ver se tá perfeito ou não né e é isso daí ó muito obrigado por perder um pouquinho do seu tempo aí para ver nossos vídeos um obrigado aí um abraço somos uma empresa nacional gerando empregos aqui temos cargas desde de 50 watts aliás perdão de 5 watts até 500 watts com saída atenuada ou amostra de sinal com conectores NUHF N macho e N fêmea UHF macho e UHF fêmea basta fazer encomenda aí tá bom e essa é a nossa nossa cara tava em teste aqui ó muito obrigado um abraço aí até a próxima e não se esquece inscrever no nosso canal aqui que você acaba contribuindo aí para nossa empresa gerar mais pesquisa mais desenvolvimento e gerar empregos aqui no Brasil que é tão importante né que hoje é tudo é da China tudo é da China uma forma da gente reverter esse quadro aqui gerar empregos aqui mesmo no Brasil vamos lá nossos amigos chineses né um abraço muito obrigado e até a próxima aí prazer em ver vocês vocês aqui no canal aqui em valeu aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?